O caso Criciúma Construções. O Tribunal de Justiça manteve a apreensão de bens para pagar 94 clientes que foram lesados pela construtora. Vamos falar sobre esse assunto com o repórter Laércio Bottega, ao vivo de Criciúma. Boa tarde, Laércio. Quais as últimas informações? Boa tarde, Diane. Boa tarde a todos. Essa decisão foi confirmada pela terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Um hotel na cidade de Balneário Arruio do Silva e outros bens pertencentes da construtora foram apreendidos. E tudo isso visa ressarcir cerca de 94 clientes que aguardam a entrega de seus imóveis. Um prédio que está em construção necessita de mais 900 mil reais para ficar totalmente concluído. Mas além desses 94 clientes, existem mais 8 mil que ainda não receberam seus empreendimentos e continuam lesados pela construtora. Nós tentamos entrar em contato por telefone com o gestor judicial da empresa, só que o celular acusou desligado. Tentamos também contato na empresa, só que ele não estava. Agora, mudando um pouco de assunto e falando sobre a ponte Anitta Garibaldi, que no próximo mês, daqui a um mês, exato mês, vai completar um ano desde a sua inauguração. A conta de energia ainda não foi paga. O valor, segundo a Selesc, já chega em 162 mil reais. Desde a inauguração, apenas os dois primeiros meses foram pagos pela construtora responsável pela estrutura. Depois disso, a prefeitura e o DENIT iniciaram uma discussão para saber quem realmente, de fato, vai assumir essa conta que aumenta todos os meses. A média mensal é de 20 mil reais. E segundo ainda a Selesc, existe também a possibilidade de um apagão na estrutura, se nada for feito. Voltamos ao estúdio.